Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos, hoje Alânios sapo-brigão aqui. Olha aí, rapaz, Alânios sapo-brigão comigo aqui hoje, porque a gente vai comentar de Battletoads, cara. A gente também teve a oportunidade de jogar este game delicioso, porque na nostalgia aqui bate essa delícia, né? Só que não, que a gente fica meio com raiva também, porque a gente sofreu com esse negócio. Mas, a gente jogou lá na BGS, cara, tinha uma demo disponível lá pro público, e a gente vai comentar aqui o que a gente achou desse pequeno tempo que a gente pôde jogar ele lá, com base também em vídeos e informações que a gente já viu anteriormente aí. Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ative aí pra poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, meu querido Alânios. Este vídeo aqui, meu amigo, eu tô sentindo que ele vai ser um pouco decepcionante, porque temos coisas não tão legais pra poder falar sobre isso, impressões. Comece falando aí, meu sapo-brigão, do que você achou, cara? Olha, eu vou falar com uma dor no coração, porque Battle Toads é uma das minhas franquias favoritas, eu queria tanto que esse jogo saísse, agora eu não quero mais tanto assim. Exatamente, cara. Battle Toads é uma franquia muito legal, a gente gosta bastante dos personagens, sabe? Tem tanta coisa divertida ali, os golpes, as animações, né? Você vai dar uma bica e faz o botão lá e chuta o cara pra longe. O que começa já me incomodando é o fato deles terem mudado algumas dessas animações, mas isso daí a gente até deixaria passar se o gameplay compensasse. Exatamente, cara. Porque assim, eu de cara, quando eles revelaram o gameplay do Battle Toads a primeira vez, eu já não curti tanto. Aquele estilo mais cartunesco, entendeu? A animação dele ali, os gráficos e tudo. Eu esperava que fosse uma coisa mais voltada pro moderno, assim, aqueles gráficos que a gente vê hoje em dia. Tipo o Strider da vida que eles refizeram aí, que é um jogo espetacular também. Uma coisa mais pra esse lado, pra poder reviver o Battle Toads com tudo aí. Mas eles optaram por esse lado cartunesco, entendeu? Até aí, beleza. É como o Alanis falou. Podem compensar no gameplay, ok. Mas não foi isso que a gente percebeu ao jogar essa demo lá na Brasil Game Show. Porque primeiro de tudo, a gente pode escolher lá os personagens. E uma coisa legal é que a gente pode jogar de até três pessoas, entendeu? Tinham estações lá pra gente poder jogar, que juntavam três pessoas pra poder jogar a mesma demo ali. Com o Pimple, com o Rache e com os Itz. Todos eles ao mesmo tempo ali, entendeu? Isso é bem legal. Você juntar com os amigos e jogar a parada cooperativa dessa forma. Problema, cara, é quando a gente começou o gameplay de fato, entendeu? Porque eu mesmo tava com o Pimple, que é o mais forte, é o mais pesado e tudo mais. Então, eu senti mais isso aí, porque observando o gameplay dos outros lá, eles estavam um pouco mais rápidos. Só que o Pimple, ele é mais lento, por motivos óbvios, né? E pra piorar um pouco mais a situação do personagem ser lento por natureza, porque ele é mais forte, o gameplay em si de todos os personagens também tá lento, né, Alanis? Cara, se eu achei ruim jogando... Eu não lembro se eu peguei o Zitz ou o Rache, mas se eu achei ruim jogando com eles, eu imagino você jogando com o Pimple. O cara não anda, ele rasteja na hora de se mover. Eu fui criativo ali, tentando criar combos e tudo mais. O jogo permite você fazer isso. Só que qual é o problema? Você vai fazer um combo aéreo, você joga o cara pro alto, aí você vai pular pra bater, e o personagem passa direto. Ah, build antiga, tal, não sei o quê. Beleza, então a gente pode até passar um pano nesse sentido. Mas precisa melhorar bastante coisa. O personagem bate de forma devagar, são muitas coisas coloridas, com cores muito iguais. Você vai bater no cara, você acha que você tá na frente dele, e aí você bate e não acerta. Cara, Streets of Rage tratava isso de forma muito melhor do que esse Battletoads novo. Não tinha esse lance de você tá um pouquinho abaixo da linha do personagem, bater e passar direto. E o Battletoads tem muito disso, cara. Tem muito disso, é desesperador, assim. Então, cara, eu também sofri com isso, entendeu? Eu tô na linha do personagem ali, do inimigo, na verdade. Eu tentar bater e a porrada passar direto. O inimigo não tem esquiva, cara. Ele tá ali na sua frente pra se bater nele. Normal, entendeu? Como acontece nos jogos antigos também. Só que, além desse problema também, quando a gente começava a bater nos inimigos, as porradas eram tão lentas, que assim, era chato visualmente de você ver, e ao mesmo tempo você fazia uma combinação lá. Por exemplo, eu não lembro como era o comando que você fazia, pros personagens mandarem o inimigo pra cima, aí você depois podia pular e continuar o combo em cima ali, ou pular e apertar um botão que ele, por exemplo, o Pimple, ele virava de costas no ar e mandava um monte de espinhos no cara que tava no chão, entendeu? Cara, a animação disso é muito lenta, cara. Eu falei, caramba, vai dar tempo do cara desviar se ele quiser, com a rapidez do que esse negócio tá acontecendo aqui, entendeu? Só que os inimigos também são lentos, entendeu? Mas eles não deixam de ser perigosos por isso, porque essa lentidão representa um perigo pra gente também, entendeu? Porque a gente não consegue sair dos golpes com facilidade. Como o Alanius disse, pra gente poder andar no jogo ali, é bem lentão, cara, é bem arrastado mesmo, vocês podem ver no gameplay de fundo que tá rolando aí, quando eles andam. Só que eles têm um dash, que você pode utilizar pra você andar um pouco mais rápido, mas o dash é muito curto, e você não consegue utilizar ele um monte de vezes, assim, sabe? Apertando um monte de vezes o botão. Não, tem um pequeno delayzinho, assim, pra você usar uma segunda vez, logo depois que você usa a primeira. São uma série de coisinhas, assim, que estão incomodando bastante. Eu acho que se eles aumentarem a velocidade do jogo, e derem uma ajustada nesse probleminha que o Alanius comentou, de você tentar bater ali, você tá na linha do inimigo e bater e não pegar, aí sim vai ficar um jogo bacana, hein? Apesar dos gráficos ainda me incomodarem um pouquinho. O visual incomoda, mas não incomoda tanto quanto o gameplay. Isso me pegou muito, assim. Não gostei de algumas animações, desde que eles mostraram o trailer, eu falei, hum, se ficar desse jeito aí, não vai ser legal. Mas, beleza, vamos ver como é que vai ficar a versão final. O que me pegou foi que eles cometeram alguns erros que eu não esperava, né? Um deles foi a questão de deixar coisas da mesma cor, tudo junto ali, fica um pouco confuso. Você vai bater, o personagem, ele é muito mais lento, sabe? As versões antigas do jogo não eram tão lentas. A movimentação do jogo parece mais lenta do que o primeiro Battletoads, cara. Eu não sei se você conseguiu fazer Alanis ali, mas com pouco tempo de jogo, eu tentei fazer ali, não consegui, não sei se eu tava errando o negócio e tal. Mas não tem a corrida, cara. Você lembra que nos antigos tinha corridinha pra você poder fazer? Eu não lembro se no Battletoads tinha, mas no Battletoads e Double Dragon tinha como você correr. Não, no primeiro Battletoads tinha sim. Tinha, né? Por que que eles não colocaram a bendita da corrida, mano? Ou eu não consegui fazer porque eu sou muito noob, eu sou mesmo, entendeu? Eu acho que realmente não tinha, porque eu não vi ninguém fazendo. Ele só via aquele dashzinho, tentei um monte de coisa ali pra ver se ele corria e tal, e não tinha nada demais ali. Eu descobri depois um botão que você segurava pra ele correr, e aí eu percebi que tinha uma corrida, mas era, tipo, não compensava muito, sabe? Porque parecia que ele tava andando no gelo. Eu não sei se é pra todos os personagens, eu não consegui ver isso, não tentei fazer, então, assim, a gente tá passando aqui as nossas impressões com base na demo que a gente jogou. Então pode ser que tenha essa corrida realmente, como o Alanis comentou, ou então seja específica do personagem que ele tava, não sei. Em suma, o gameplay dele precisa ser melhorado bastante, assim. A gente ficou com aquela sensação, assim, cara, podia ser bem melhor, mas tá faltando aqui. Essa sensação de poderia ser muito melhor é realmente o grande problema. Pois é, cara, exatamente. Eu acho que eles tentaram inovar de alguma forma ali, e falei, pô, não, vamos levar o negócio pra um esquema mais cartunesco, já que o jogo, ele era caricato, né, antigamente, assim, tinha muita coisa engraçadona, como o Alanis comentou lá, da botona, do chifrão saindo do pimple também, quando ele dava a cabeçada. Então, assim, vamos tentar colocar no estilo cartunesco com esses elementos que vai ficar legal, mas não, acho que não funcionou muito bem, não, cara. Vamos ver na versão final aí como é que vai ser isso, entendeu? Eles devem ter tido um feedback gigantesco da comunidade, até onde eu sei, não tem data de lançamento ainda, então eles podem melhorar muita coisa. Em questão dos gráficos, não vai ter como, porque o jogo já tá feito ali, então não tem como eles mudarem o que já tá ali. O gameplay, eles conseguem dar uma mexida ali, poder deixar o negócio um pouco mais rápido, deixar mais refinado. Vamos ter uma esperança boa aí pra poder sair um jogo de Battle Todos bacana, porque é uma franquia que a gente gosta pra caramba. E agora a gente passa a palavra pra vocês, meus queridos amigos que estão assistindo aí agora, pra poder comentar aí embaixo o que que vocês acharam, cara, de tudo que vocês viram do Battle Todos até agora, dessa nova versão, se vocês curtiram as animações, se vocês também tiveram essa impressão do gameplay lento como a gente que jogou lá na Brasil Game Show. A gente vai adorar ver os comentários de vocês e não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Mas ficando por aqui, um beijo, gostou se eu dou uma olhada na palpinha esquerda e direita de cada um de vocês, de cada um de vocês.